. 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 Não, eu não vou te queimar não. Mas o cabelo desligue de homem, gente. Aqui, aqui. Tá aqui, ó, o teu cabelo, eu te juro. Aqui. Ah, mas tá pra virar aqui antes, pelo menos. Não tá aquela... Aí, deixa assim, não. Não tá aquela palha. Não, tá aquele... Parece um topete, o bagulho, velho. Ela tá com padrinho também, né? É, ela tá gostando de cortada, ela não quer parar. É, daqui a pouco ele vai cortar a cabeça. Repica, René, repica. Respica. É, você assistiu... É, olha... O que é isso? É, o nome do cadereleiro, piada. Ah, mas que foda, caralho. É verdade. No dia do ano, ela fica, Respica, René, repica. É verdade. É verdade. Pessoal, pode estar ensinando. É, pessoal. Olha, olha... Olha a foto aí, Silvio. Olha aí. Que foto aqui? Eu tô filmando. Caraca. Correto, moleque. Agora sim. Olha, eu peço uma vassoura, filho. Caraca. Não, não sei não, mas... Aquela vassoura fica com seu pé... Aquela vassoura fica com seu pé... Aquela vassoura... Aquela vassoura que tem um pé no nó... E sabe, sabe, sabe... Não vai dar pra receber! Ela ficou uma bola assim ó. Ela teve a minha capacete. É, é, é que tem que dar uma respiscada aqui no ca... Ela teve melhor ali no ca... Tinha a foto que eu tô subindo. Respiscada! CAPTIONING ESTA PARTN11